Muito bem, senhores, como a gente já está na reta final do programa, vamos obedecer o tempo de um minuto, por favor. Vai lá, Arnaldo, um minuto. Eu lembro que ela muda esse balanço aí, está indo o paredão. Eu disse que todo mundo vinha para o colinho do papai aqui. Continua dizendo. Primeiro que esse deputado é inteligente. Ele é do Ceará. O Ceará quase que em massa votou no Lula. Ele vai remar contra a maré. E eu vou dizer mais, ele vai ser um dos primeiros de uma fila do Nordeste que vai cair fora do PL. Primeiro que o PL já não tem mais referência. Segundo é que eu disse para as pessoas, o Bolsonaro pode até continuar daqui a mais uns seis, sete meses. Mas Bolsonaro acabou, não é mais nada. Não é mais nada. Gente, você sabe o que não é mais nada? Não é mais nada. Não vai inferir em nada. Bolsonaro falando e o cachorrinho andando. Vai ser a mesma coisa. E esse garoto é inteligente. Sabe por quê? Eu gostaria que ele tivesse a inteligência. Ele gostaria que a inteligência desse passasse aqui para o Cristiano Lopes. passasse para o Fernando Máximo, para trazer dinheiro para o município de Porto Velho. Ele está sendo inteligente. Ele foi para o colinho do papai, ele vai levar emenda, vai levar dinheiro. Porque eu vou dizer uma coisa, daqui a seis meses, ninguém lembra mais do sepulcro caiado chamado Bolsonaro. Esquece, gente, o Zé Ruela já foi. Não adianta. Esse deputado é muito inteligente. E é a maior força que ele pode fazer dentro do Estado do Ceará, para levar as suas emendinhas lá e o paredão dele aumentar. Muito bem. Ricardo, quando o Arnaldo fala que o Bolsonaro não é mais nada, eu acho que ele não viu a recepção que o Bolsonaro teve lá em Goiânia, pelo jeito. O Arnaldo não sabe nem o que ele fala. Ele está aqui, eu acho que ele está pensando na picanha, na feijoada já do sábado. Porque, politicamente... Aliás, nem vai ter sábado, viu, Ricardo? Ele não sabe. Não vai ter feijoada sábado. Vou fazer uma reformazinha lá. Eu vou comer feijoada, porque pelo menos isso ele faz muito bem feito. Isso daí eu tenho que reconhecer. Agora, é a traição. Eu sempre falei aqui, isso não foi o primeiro caso, o segundo. Muitas pessoas... Agora, ele foi muito inteligente, eu concordo com o Arnaldo, quando ele escolheu a sigla PL. Nesse momento, foi o momento que ele estava, sabe, sóbrio. Foi o momento que ele foi inteligente. Porque ele foi eleito. Se ele tivesse escolhido o PT, a sigla PT, com certeza ele não teria sido eleito. Então, naquele momento, ele foi inteligente. Afinal, foi eleito pelo PL. Agora, muitas e muitas pessoas, muitos políticos usaram o nome Bolsonaro, que o Buiu está menosprezando, que não tem força, né? Mas, com a força dele, elegeu 99 deputados federais, a maior bancada. Mas, é nada. Bolsonaro é nada. Coitadinho. Eu estou com pena do Bolsonaro, ó. Estou com pena. Coitadinho. Tem força nenhuma. Tem expressão nenhuma. Mas, elegeu a maior bancada federal. É o maior símbolo da direita no Brasil. E esse cara é um traidor. E, como um bom traidor, tem que ser expulso do partido. É óbvio. Imagina o PT. Imagina um petista, uma pessoa afiliada ao PT, está lá tirando foto com o Bolsonaro, abraçado, jantando na casa do Bolsonaro. E, teria que ser expulso também. Então, assim, ou você adota uma ideologia e se mantém, ou você vai ficar desacreditado. Aquele político que pega uma sigla, que entra no partido para tentar se dar bem eleitoralmente. Ó, o Samuel Costa é um exemplo. O Samuel Costa, quando ele era da direita, ele teve sucesso. O momento que ele mais teve sucesso na vida política dele foi quando ele era do PL. Foi quando ele teve uma votação expressiva para vereador. Foi quando ele ouviu o pai dele, né? Foi, quando ele ouviu o pai. Honrar pai e mãe. Naquele momento, ele honrou o pai dele. Aí, teve uma votação expressiva. O Samuel ficou super conhecido como um jovem da direita do PL, que foi candidato em 2012. E teve uma votação para vereador muito boa. Depois disso, ele foi para onde? Foi para a esquerda. Aí, eu não preciso falar o que aconteceu, né? De lá para cá, o coitado vem apanhando, apanhando na zona, apanhando, que eu acho que ele vai até desistir. Eu não sei, porque ele é obstinado. É um cara obstinado. Mas, escolheu o lado errado. Se estivesse no PL, hoje o Samuel Costa, com certeza, seria um deputado estadual, seria um vereador. Eu não tenho a menor dúvida. Então, a traição, ninguém perdoa. Pode ter certeza. O traidor, é só lembrar de Judas, né? O famoso beijo de Judas. O traidor, a gente é implacável, não aceita e tem que ser expulso. Falando em direita, Ricardo, parece que você não viu a recepção que o Bolsonaro teve em Goiânia, né? Você não respondeu? Deve ter sido. Eu já imagino, não vi, mas deve ter sido uma senhora recepção, como de costume, né? Olha só, só para responder aqui ao Ricardo, em 2012, o PL indicou o vice da Fátima Cleide aqui na capital. Era o Miguel de Souza. Ele não era um partido de direita, era um partido de centro. Inclusive, o José de Alencar foi vice do Lula por dois mandatos, em 2002 e 2006. Fez um governo exitoso, 87% de aprovação. E depois que o Valdemar Costa Neto saiu da cadeia, ele ficou descompensado e colou no Bolsonaro. E como o Bolsonaro não tinha uma sigla partidária, porque o Aliança pelo Brasil falhou, tinha até a assinatura de pessoas que já tinham morrido há mais de 20 anos atrás, ele teve que procurar uma legenda. E de todos os partidos que ele ofereceu ministérios, cargos e privilégios, ele conseguiu guarita no PL. Aí houve aquela debandada pelo PSL. Aí por aí você vê a competência do Bolsonaro. Ele foi tão bom que não conseguiu fundar nenhum partido político. Na presidência da República, com toda a estrutura governamental, ele se mostrou não apto a criar essa situação, diferentemente do Lula, que criou um partido sério, consolidado, maior. Você tem saudade do PL, quando tu era do PL? Eu não tenho saudade porque tu tava lá, né, Ricardo? E eu lembro assim, eu tenho saudade porque eu fiz o triplo de votos que tu, tu fez 400, eu fiz 1.200 e pouco. Mas assim, toda vez que você se sentiu um trouxa, um enganado, lembre-se que o prefeito do município de Cadeira de Amari, Volteir Queiroz, fez um pique de 500 reais no Bolsonaro, e o meu amigo Ricardo Frota fez 10 vezes mais. Eu não sei se ele ia doar 500, digitou um zero errado, e mandou 5 mil pro Bolsonaro. Eu tava até com pena do Bolsonaro. Mas depois que ele ganhou 5.500 reais do Volteir, de Cadeira de Amari, e 5 mil do Ricardo Frota, o Bolsonaro, o Deltan Dallagnol, a Carla Zambelli, essa turma espertalhona, Silas Malafaia, Santiago, que pegou o pino da filha e do genro, de mais de milhões de reais, encontraram um meio fácil de viver a vida boêmia. Toda vez que o Bolsonaro for fazer um chamamento, o Ricardo vai fazer uma doação de 5 mil. E é isso aí, Ricardo. Tá no caminho certo. Eu acho que o Bolsonaro, se ele tivesse optado em não disputar a presidência da República, a reeleição, tivesse abandonado de uma boa, e vivesse só de doação do Pix, agora quanto ao deputado Yuri do Paredão, faz o L, bem grandão, desenrola, o Brasil tem jeito, e certamente ele vai conseguir. Ele tá rogando a Deus pra ser expulso do PL e migrar pra uma partilha de centro, centro-esquerda, pra ele conseguir a sua reeleição ad eterno, ad infinito, como o Muiu falou. É o primeiro de muitos que virão nos próximos dias. Renan, sua vez? Bem, tenho que ser sincero. Muiu sempre disse que os deputados e senadores cederiam ao novo governo. Isso nunca duvidei. Tanto que aqui nos arquivos, aqui, no próprio YouTube, sempre disse, os deputados realmente, a gente não pode confiar que há uma direita estabelecida, da forma com que se almejava, etc. Porque o que interessa pros deputados e senadores são as emendas parlamentares. Então a gente tem que ser muito claro. E essas liberações de emendas que o governo vem fazendo também tornam os deputados vinculados ao governo. Então, isso, de qualquer forma, essa atitude desse deputado, ela é uma afronta ao partido, mas no interesse dele, na permanência dele no cargo, isso pra ele vai ser de efeito positivo. Ele vai sobreviver e, com certeza, ainda vai ser reeleito pelo Estado. Então, assim, nós temos que ter uma visão ampla de que os deputados e os senadores, não existe esse aspecto ideológico que a gente almeja. Ah, não, o deputado vai votar da forma que o nosso Estado precisa. Não. O que manda, o que vale, são as emendas. Para você ter ideia, o PL teve 20 votos da reforma tributária que foram votos divergentes ao ideal do partido. Claro que o partido não fechou questão que se fechasse também haveria punições. Mas houveram 20 votos a favor da reforma tributária dentro do partido. Então a gente tem que ser maduro o suficiente para entender que os deputados vão votar de acordo com aquilo que está no momento ali. Se tem emenda parlamentar, se tem votação, os deputados vão votar a favor daquilo do interesse. E muito pelo contrário do que disseram alguns deputados aqui, inclusive do Estado de Rondônia, a reforma tributária não é nova, não. A PEC 45, ela reúne vários projetos de lei, mas ela não é nova, não. Então dizem esses deputados que falam que não, a reforma tributária foi conhecida, o projeto foi conhecido ontem, foi conhecido compilado. Isso é mentira. Isso é mentira. O projeto já é antigo e as leis são a mais nova, se eu não me engano, é de 2019. 30 anos que vem rolando aí. Então assim, vir ao eleitor falar que a reforma tributária, até mudei um pouco de assunto, mas só para tratar da irresponsabilidade de alguns deputados que falam que não conhecemos a reforma agora. Não é assim que funciona. Então vamos ser sinceros com a população, vamos estabelecer como meta. Primeiro, melhorar o país. Claro, com as emendas parlamentares, eles votaram, muitos deputados votaram a favor, mas era um tema bom, era um tema bom de ser votado. Então nós temos que reconhecer que essa atitude desse deputado, ela vai refletir, ela reflete agora uma expulsão do partido, mas futuramente, com certeza ele vai ser reeleito aí.